Caralho, agora tá bom, hein? Agora tá bagulho doido Tô na mesma onda que você Então não vem dar um de esperta Inocente, é o caralho É tudo tramado com as colega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Imagina, nós sofremos a semana toda E no fim de semana ser enganado por elas Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Caralho, conforto, estrutura Tudo proporcionado pra elas Caralho, conforto, estrutura Tudo proporcionado pra elas Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar uma esfrega Mas tem que rolar um rala, mas tem que rolar uma esfrega Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar uma esfrega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai queipeta Hoje é festa da árvore, tá? Só vai queipeta Hoje é festa da árvore, tá? Só vai queipeta Tô na mesma onda que você Então não vem dar um de esperta Inocente é o caralho É tudo tramado carco alega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Imagina, nós sofrer a semana toda E no fim de semana ser enganado por elas Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Garem conforto, estrutura Tudo proporcionado pra elas Garem conforto, estrutura Tudo proporcionado pra elas Mas tem que rolar um roça Mas tem que rolar uma esfrega Mas tem que rolar um rala, mas tem que rolar um esfrega Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar um esfrega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem treta Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem treta Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem treta Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri